Jornal da Manhã. Quebrando a programa, obrigado pelo carinho, pela audiência e principalmente por estar renunciando a comunicação tradicional, as novelas e ao conteúdo mais fácil da da televisão. Gente, quanto mais eu assisto rádio, ouço, aliás, que eu ouço rádio, assisto televisão, mas eu fico rabugento com essa área. Quanto se fala besteira, porcaria, né? Ignorâncias, mas a questão é que quando a ignorância, ela é levada a sério. Quando se fala de maneira despertenciosa, você perde, né? A maldade na história. Você apenas fala aleatoriamente, mas da forma com a qual eu acompanhei, eu sinceramente vou fazer que nem o cara lá de de Bacuri, interior do Maranhão. Ele queimou o CPF, queimou a identidade e foi morar que nem índio, que nem louco. Ó, meus filhos, vocês vão me encontrar. Quando eu morrer, vão saber pelo cheiro, porque eu não vou lá visitar vocês, não. Ficar isolado no mundo. Mas como é importante existirem interações, né? Eu quero agradecer o Raul Soares de Pinheiro Maranhão, que está mandando mensagem pra gente. Obrigado, Raul. Cidade legal, Pinheiro, na Baixada Maranhense, terra boa, dos búfalos, inclusive, do meu amigo Batista Peixoto e de tantas pessoas especiais por lá. Mas, bom, tem uns entrevistados nesse programa, convidados maravilhosos, que não merecem ouvir minha rabugentice, muito menos, eu os lamento sobre a vida. Até porque acredito que ele acredita, acredito que ele acredita sem redundâncias, é, que ele ainda, né, tem esperanças na vida e traz felicidade dentro do seu coração. Tá aqui o cantor Jonas Magno, cantor e compositor aqui no De Repente. Valeu, Jonas. Obrigado pela sua presença, cara. Ah, Danilo, boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Difusora e do De Repente. Eu agradeço o espaço, né? Primeiro lugar, eu que agradeço o espaço de vir aqui, ter disponibilidade e deixar falar um pouquinho da minha arte, da minha música, né? Mas, conta uma parada, cê, cê começou escrevendo, começou cantando, como é que foi? Rapaz, na verdade, eu, eu comecei só ouvindo, né? Eu sou de Pinheiro também. É mesmo? Cê acabou de falar de Pinheiro, sou de lá, da terra dos búfalos, da terra do Batista Peixoto, da terra dessa galera toda aí. Eu comecei lá e ouvia muita música, como eu tô te falando, né? A gente começa primeiro ouvindo, eu acho que todos os meus colegas aí da da área também devem ter uma experiência parecida. Mas cê estudou lá em Pinheiro? Estudei em Pinheiro. Eu sou formação cultural de lá. Isso, e vim fazer a faculdade aqui. Fiz, fiz letras aqui na UEMA. Aqui que virou moderninho. É. Essa galera começa a ser alternativa aqui. É, não, quando sai de Pinheiro, é que nem uma, ela é que nem uma música do Belchior que diz que a gente é inocente pura e besta. Eu não tenho certeza. Já que você nasceu em Pinheiro, pelo menos, no carnaval cê não era inocente. Não, assim, o carnaval eu nunca gostei muito, assim. Aqui minha companheira Larissa que tá aqui comigo. É por causa dos vândalos lá? Não, não, é porque eu sempre fui um pouquinho mais reservado, assim. Grendelho? É. Não, não. Eu gostava, eu gostava de ir, mas só pra ver o movimento, eu não sou muito de dançar, ela dança bastante, Larissa dança bastante, mas assim. Larissa é a sua namorada? É. Há quanto tempo? A gente já tá junto. É, rapaz, é porque é tanto tempo que fica difícil. Sorte a sua. É, já tem, é um namoro que já vem lá de Pinheiro. Ah, certo. Ela também é de Pinheiro. Uma monogamia que transcende os municípios, não é isso? Não, é, a gente teve. Suportou, uma monogamia que suportou o ferribote. Isso. A gente veio de lá junto e tá aqui até hoje, né? Pô, que massa. Só respondendo, semelhante a responder, eu comecei ouvindo e aí pelos, é, quando vim pra cá, nos quinze anos lá em Pinheiro, comecei a tocar, cantar esses clássicos, todo mundo canta, né? O rock and roll dos anos oitenta, Legião Urbana, Paralamas e outras influências e depois que eu já tava aqui em São Luís, eu comecei a compor também, fazer minhas músicas. Mas essa formação em letras, ela, ela é conveniente, é o que você gosta e tal? Sim, completamente, eu, é, tive certas cadeiras, tive certos professores aqui quando eu tava no curso de letras, é, é, teve uma cadeira muito importante pra mim, que era do modernismo, mas tendências contemporâneas. Eu tinha uma, uma ideia de música, assim, muito fechadinha, né? Que você rima um verso com o outro, né? Culpa do rádio. É. Que fica botando essa porcaria no ouvido das pessoas. Culpa do rádio. Aquela composição clássica, né? E quando eu, eu fui pra fazer essas cadeiras mais contemporâneas, com minha orientadora, inclusive, mandar um beijo pra ela, professor Erenilde, a senhora é uma mulher maravilhosa, mudou minha vida, né? E, é, é, quando eu vi que você podia fazer poemas, você poderia fazer letras com outras maneiras, você não era obrigado a rimar, você não era obrigado a colocar aquela, aquela estrutura clássica, aí minha cabeça, né, explodiu e eu comecei a compor desenfreadamente, aí, quando eu conheci os contemporâneos. Saquei. Então, foi um gatilho que você teve pra... Isso, não, aqui no curso de letras, assim, mudou, mudou tudo, 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 tudo. Mas você acredita que dom é treino? Hum? Você acredita que o dom é um treino? O dom é um treino? Eu, eu creio que sim, cara, eu, eu, é, eu, quando eu comecei, não tinha noção de que, que podia tocar, nada, e uma vez eu até perguntei pro meu pai, disse, pai, por que que o senhor não, não me colocou pra aprender violão mais cedo? Eu disse, ah, eu não sabia se tu tinha qualquer aptidão pra isso também, e eu fui me descobrindo, né? Começou com um amigo que tocava lá, e eu disse, ah, se tu toca aqui, eu posso cantar, e ele, então vamos. E depois eu fui me interessando pouco a pouco no violão, não sabia nada, 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 e todo dia, e engraçado, quando a gente aprende, né? Que a gente tem aquele desespero na hora de aprender, eu, eu pegava o violão antes de almoçar, depois de almoçar, de noite antes de dormir, quando acordava depois de tomar café, e assim foi, né? Era todo dia, toda hora, a oportunidade que eu tinha, eu tava lá no violão, e, e, aprendendo as músicas dos outros, das minhas influências, e depois eu comecei a fazer as minhas próprias. Você trocou a pornografia pela música. Foi. Geralmente o que a gente faz, né? Assim, quando tá com o tempo livre, você arranjou uma razão pra viver? Não acredito. Não, é, não. E, e nessa, nessa fase aí, o meu pai disse, ó, comprou o violão, meu primeiro violão também, ganhei de presente do meu pai, e assim, enquanto os meus colegas jogavam bola, né? E, e, iam pras festas, então eu ficava muito ali no meu cantinho, reservado, ouvindo meus músculos. Namorando também, né? Algemado. Você ia fazer o que na festa? Não, e assim, eu comecei a, 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 a aprender, tocar violão, ainda não tinha relacionamento com ela, foi só muito. Ela se apaixonou pelo, pelo carinha que fica tocando violão no recreio, não é isso? É, é clássico, né? É, é isso, meu amigo, ainda mais de Pinheiro. Né? O cara vai pressionar fazer coisas. Uma, uma, um perfil diferente, né? Uma imagem diferente, assim, então, sei lá, eu acho que desde essa fase, assim, e tocava músicas que os outros não costumavam tocar. Tinha gente que tocava, né? Mas era sempre aquele forrozão, né? Que o pessoal tocava e pra mim era, era tocar o Caetano, era tocar o Gio, era tocar o Renato Russo e eu, uma série de outros artistas aí que me influenciam e me influenciaram e influenciou até hoje também, né? Cara, fica à vontade, vamos, vamos ouvir uma canção acústica com você. Ah, tá, vamos lá. Ó, deixa eu falar, esse, essas músicas que a gente vai tocar aqui no decorrer do programa são músicas que fazem parte do meu projeto chamado Casa Alheia, é o nome do meu disco, né? Vai ser, tá sendo produzido em parceria com o Memel Nogueira no Estúdio Andar de Cima e assim, são todas músicas que estão muito ligadas aqui a essa minha, minha raiz mesmo, nordestina, essa coisa, né? Mais, mais arretada, como eu, como eu gosto de dizer e uma dessas canções que eu vou mostrar aqui chama-se Questão de Tempo, né? Massa. Tá lá no YouTube também, quem quiser pode ir no meu canal Jonas Magno e e cê vai encontrar. Podemos? Vamos ouvir. Vamos lá. Será que vai chover? Será que vai ter sol? O que eu devo dizer pra não ficar só? Eu acho que ninguém sabe dizer Será que eu devo ir ou devo ficar? Se te deixo voar ou devo te abraçar? Ainda tenho medo de falar Eu digo que o futuro vem depois e penso que o passado já se foi e o que agora é só um presente pra nós dois Eu digo que o futuro vem depois e penso que o passado já se foi e o que agora é só um presente pra nós dois Eu digo que o futuro vem depois e penso que o passado já se foi e o que agora é só um presente pra nós dois Eu digo que o futuro vem depois e penso que o passado já se foi e o que agora é só um presente pra nós dois Eu digo que o futuro vem depois e penso que o passado já se foi e o que agora é só um presente pra nós dois Jonas Magno aqui no programa de repente Eu não sei se essa minha observação tem alguma utilidade Mas você tem uma personalidade cantando completamente diferente da sua vida normal Ah de quando eu falo né? É engraçado que você falou isso Danilo Recentemente eu também dei uma entrevista na Rádio Universidade né? Ninguém ouviu, tô mentindo Tô brincando, tô brincando, tô brincando Um abraço, um abraço Giza Franco Isso, aí quando os meus amigos ouviram né meus amigos Ah eles ouviram? É engraçado que quando eu cheguei né? E os amigos daqui que eu falo né? Não tinha convivência lá de Pinheiro Quando ouviram assim eu cheguei e aí? Aí cara parece outra pessoa falando É não fez uma piada, não fez uma gracinha, não deu um sorriso assim É outra pessoa assim, parece que tem várias faces ali né? Escondida de um problema de dupla personalidade eu acho Você acha que é que você se reveste de cantor e fica mais sério? Rapaz, eu não sei Danilo, eu acho assim que eu, isso já desde casa eu aprendi com os meus pais né? Quando você se propõe a fazer uma coisa ou você faz bem feito ou você não faz né? Mas ser zoeiro não estraga a sua obra artística Não, assim, eu acabei levando isso muito ao pé da letra né? Então eu toquei muito tempo em igreja, toco ainda hoje né? É mesmo? Igreja católica é isso E assim, aprendi as músicas ali da liturgia católica E aprendia, ia ensaiar e cobrava muito Então eu acho que eu acabei internalizando isso automaticamente Deve ser uma merda quando o padre quer cantar Não, olha, por incrível que pareça Tem os padres do Maígua que querem cantar, bicho Tem lá a galera lá que já se dispõe a fazer isso, louvor Aí o padre quer se meter E uma curiosidade pra ti que falou isso assim, do padre quer cantar Eu fui muito ensinado por um padre lá também de Pinheiro Chamado Ribamar Rodrigues, que ele é cantor profissional Gente boa né? Gente maravilhosa Ok, ok Eu tenho composições com ele, nesse disco aqui Mas composições do mundo? Isso, do mundo, não Sim, sim Nós temos duas composições aqui Que ele participa comigo, ele escreveu comigo, ele canta Ele me ensinou muita coisa e cobrava, era rígido comigo Então eu acabei internalizando um pouco isso Eu brinco aqui e ali Mas assim, numa situação em que eu estou tocando, em que eu estou cantando Eu acabo tendo que me concentrar duas vezes, né? Pra fazer isso aqui Aí acabo que passa uma imagem um pouco mais séria assim Há quem diga que eu sou fingido Que eu sou mascarado Imagina Eu acho que deve ser um pouco isso É invés da galera de Pinheiro, chegar lá na baixada É, tá tão diferente É, o pessoal fala assim Mas nem é a galera de Pinheiro, é a galera daqui que disse pra mim Ah é? Disse pra mim aqui, ó Mas, Joron, você fala aí Uma dupla personalidade? Sim, sim Agora já é uma outra viagem que eu vou te perguntar Diga lá Porque é o seguinte Você falou de uma geração Sim A do Caetano, a do Chico Isso, do Gil, né? A do Gilberto e tal Isso E essa galera toda fazia música pra burlar censura E principalmente pra dar um contexto histórico e ao mesmo tempo gerar dúvidas Então, geralmente a linguagem utilizada pra Por eles Revertir Isso Enfim, revestir, pra esconder, pra camuflar Pra esconder, isso Era o amor Então, as referências românticas, elas geralmente eram direcionadas pra mensagens políticas Isso não na obra completa, lógico que não Existiu Existiu, né? Uma parte Mais leve Despretenciosa por parte desses artistas Mas, de fato, o destaque do movimento foi de contestação e não propriamente de romantização da realidade Eu quero saber o que tu acha sobre isso Enfim, o que dá pra separar Se você conseguiu discernir logo de início E foi entendendo pouco a pouco Não, é interessante assim No começo a gente tem uma relação com o mais simples Então, eu comecei ali conhecendo aquelas canções de amor Inclusive, uma das primeiras referências que eu tinha era o Roupa Nova Que eu era apaixonado Ah, ainda sou apaixonado Sensacional Eu sou Roupa Nova, né? Inclusive, meu sonho, eu sempre digo isso pra todo mundo Que eu queria ser baterista, igual o Serginho, né? O careca? Não É o que canta e toca bateria Qual é o careca? É o careca que é animado É o Paulinho, o Paulinho, é isso Aí eu queria ser que nem o Serginho Mas não consegui tocar bateria, né? Então, também não me frustrei Fui pro violão, cantei e tava resolvido Agora assim, você falando Depois a gente vai passando, né? Os estágios vão A gente vai mudando E a gente vai chegando nessas mensagens mais politizadas, né? E estão ali revestidas por uma outra roupagem Pra burlar justamente a censura E você se torna muito mais poético Eu acho que pra mim Teve realmente isso Tem casos e casos, como você falou Não eram todas as músicas E eu acho que Todo o período de repressão e tudo mais Foi muito positivo pra essa composição Porque você teve coisas muito ricas ali Que hoje em dia a gente já não vê tanto Tá dizendo que a galera meter chibata Você viu pra eles comporem melhor? É, não, com certeza Porque se você pega ali, por exemplo Você pega ali o Belchior Vamos imaginar o Belchior Que é um poeta que eu sou apaixonado até hoje por ele Lamento, lamentei profundamente quando ele faleceu Porra, o que tem que morrer um dia, né? Pra ficar aqui pra vender pão Acho que podia ter feito mais coisas Dá pra ter feito muito mais coisas Sabe, era uma genialidade Cheirando daquele jeito não tem como O Belchior, quando você vai ver ali Como nossos pais, né? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo Que fizemos, ainda somos os mesmos É uma crítica muito forte a você se conformar Com tudo que tá acontecendo aqui, né? Inclusive, os críticos, os especialistas Diziam que não sabiam nem como a censura deixou passar A Alucinação, que é o disco mais famoso dele Um dos mais famosos Porque ele vestiu a música de uma outra maneira E você diz coisas sem dizer Eu acho que é uma das formas mais ricas de você dizer algo, né? E você faz o outro pensar, né? Você coloca a cabeça do ouvinte pra Pô, o cara queria falar aquilo ali E a princípio você ouve e você não, né? Você não nota de primeiro Mas quando você chega ali Aquilo te arrebata de uma maneira tão grande Eu quando canto como nossos pais É uma das músicas, assim, que me arrepiam Quando eu toco violão, canto ali E é aquela coisa da gente repetir os mesmos erros Que a nossa geração anterior repetiu, sabe? Você apoiar certas posturas Que não eram mais pra ser apoiadas hoje Como foi na época da repressão E tem gente voltando a isso, sabe? Então... Você tá falando do anticonservadorismo? E isso, isso É você achar que Se você proibir Se você censurar, né? Você tolher Você tá fazendo o certo E não é esse o caminho, né? Então era uma mensagem que o Belchior passava Seja rebelde, né? Nunca, como é que ele fala? Sempre desobedecer Nunca reverenciar, entendeu? Então você vê que Apesar dele ter falado tudo isso E outros cantores dizerem outras coisas As pessoas, de certa maneira Não todas, né? Graças a Deus Mas tem um grupo Que continua repetindo as mesmas coisas Que foram feitas anos atrás Então, assim, pra mim A composição A década de 60, 70 Até 80 Um valor de composição riquíssimo Sabe o que? O que é você ouvir Cálice de Chico Buarque Com Milton Nascimento Gilberto Gil É meio chato Cálice é chato Cálice é chato É, nem sempre Todas vão ter uma absorção tão fácil Não, não Com protesto sensacional Mas a música Não, exato, exato Corosa de E você ouvir Inclusive o Gilberto Gil Não gosta muito de tocar ela assim, né? Tô razão, né? É triste um pouco, né? Você fala de coisas pesadas Mas ao mesmo tempo Teve gente que conseguiu tocar em temas pesados Tem trauma? Porque mataram amigos Porque, enfim Perderam, né? Foram torturados Não é uma parada Eu quero ter liberdade Não, a galera foi espancada Exato Torturada Botaram rato E tudo mais Então, você vê assim que Não é à toa que A música popular brasileira Ela é tão valorizada aí fora Só que, infelizmente, assim A gente ainda tem uma certa cultura de não De não parar pra ouvir os caras Claro que tem Tá todo mundo rico Esse cara tão rico Lascar tão nós Eu acho assim Jonas Sabe? Mas eu acho que isso engrandece você Em certa maneira É a arte que toca você, entendeu? Não, claro, claro São as referências principais Incríveis Só que vamos parar pra analisar O Caetano Até pouco tempo atrás Era o empresário O CNPJ direto do Pissirico O cara, o Márcio Vitor Era o percussionista dele Aí uma coisa que eu não sabia Pois é Então, esses caras Tão tudo da mesma farinha, cara E vamos e o próprio Gilberto Que é empresário De daqueles circuitos Ali de Salvador Do 222 Dois E aí ele Porra, bota todo tipo de bagaceira ali Naquela parada ali E a prioridade não é reflexão musical É Mas você sabe o que eu acho assim Danilo Que eu acho que a música Ela Ela tem de todos os gostos Pra mim é isso, sabe? Eu acho que não dá pra você Você pegar uma música do Gilberto Gil Por exemplo Pra você fazer Drão O amor da gente é como um grão Sabe, você não vai dançar isso na festa Então Tem que ter a música Que é pro povo sacudir E o povo Desopilar Não tem que pensar tanto nisso Às vezes tem gente que me pergunta Júlio, o que tu acha dessa música aí Que tá sendo feita agora Música pop Eu digo, não Música pop é pra dançar Você não vai Pegar, né? O Caetano Veloso Às vezes no silêncio Dá a noite e colocar numa balada Entendeu? Mas eu acho que É porque o que vai ter de suicida no banheiro, né? Negometendo gilete no pulso Eu acho assim Que tudo é uma questão de contexto, né? Tudo é uma questão de escolha Então você não pode misturar as coisas Eu acho que cada música tem o seu espaço Tem seu caminho Mas depende muito também do público Querer ouvir aquilo, né? Eu sempre acreditei que o público É quem manda mesmo, né? Você faz um... Tem uma crença de que Se você faz uma música que muita gente considera boa E de repente a música não bomba, né? Aí diz Ah, você não divulgou o suficiente Você não publicou o suficiente Você não compartilhou o suficiente Que agora tudo é compartilhado, né? Tudo é publicado Eu acho que não Eu acho que tem um limite ali pra você Quando você faz um trabalho Que tipo de limite? Por exemplo, eu vou dizer aqui pra ti Eu estou fazendo meu disco aqui, né? Estou dedicando meu tempo Meu dinheiro Usando minhas composições Eu faço a divulgação Estou vindo aqui com você Já fui em outros lugares Pretendo ir a outros Mas aí que eu falo do limite É que eu posso fazer até certo ponto Sabe? Eu posso fazer o que me cabe Eu posso ir lá divulgar Eu posso mostrar Eu posso dizer Eu ouvi aqui minha música Mas se de repente Porventura E Deus queira que não Mas se de repente não rola Eu tenho plena consciência De que eu fiz o que eu podia fazer Então a outra parte Porque não é um relacionamento unilateral Eu faço a minha parte E o público vai fazer Da minha parte dele Quando eu ouvi De repente gostar Ótimo De repente não gostar Acontece também, né? E a gente tenta de novo E eu acho que nesse processo A gente acaba melhorando Como é que a gente começou esse assunto? Eu não lembro Eu não lembro como é que a gente chegou A esse momento É, não Sobre a composição Na época da repressão Com a burla lá Tudo que acontecia antigamente Quer tocar mais alguma parada? Sim, sim Não, você tem Por exemplo Falando aqui do Casalheia É, tem composições aqui É, com Tem um tema político aqui também Tem composições que Que eu tenho um certo tema político Mas tem também canções de amor Que eu acho que o Casalheia É um disco Todo de amor, né? Apesar de ter vertentes diferentes ali Por exemplo Eu tenho o Baião Tenho o Shot Tenho o Reggae Tudo nesse disco aqui Tem uma música mais calma Tem o Sambas Que é até engraçado Tem uma curiosidade aí Sobre o Sambas Que teve uma Teve pessoas que ouviram O Samba da Rosa Amarela Que é o single Que tá liberado Pra todo mundo ouvir, né? Tá em todas as plataformas E disseram assim Jonas, é tão estranho A gente ver cantando Samba É, porque às vezes Eu fazia muito Até um certo tempo Tava muito No curso de letras Na UEMA E eles faziam aqueles eventos Pra Pra Calouros Ou então, né? Eventos científicos E Ah, a gente quer uma música ao vivo Jonas, pode fazer aí E eu com aquela fome, né? Não, vou Com certeza Então tocava muito ali O Zeca Baleiro, né? Eu tava triste Nem sei Ô, forosa Essa música, meu bem Aí O povo acaba se acostumando, né? Porque você vai E você leva hits Assim, né? Telegrama É onipresente Se tiver um cantor Que canta telegrama Eu não pago covete Meu Deus, que música É onipresente Jonas, canta as tuas São tão legais Tuas músicas são tão legais Teve pessoas assim Que disseram Você acha tão estranho Que eu te via cantando A anunciação do Ocelo Valencia E o telegrama E eu te vi cantando samba, né? Eu disse, não Mas é uma parte É algo que faz parte de mim Mas quando você Faz certas ocasiões Pra um certo público Você É quase que obrigado A colocar esses hits Que todo mundo canta junto É só dizer não Você tá tocando lá Pros alunos Não, não toco Chama o Zeca Baleiro Pra vir tocar É Nessa tentativa De você ali Mostrar um pouquinho Do trabalho Mas eu posso fazer Um outro samba aqui Você pode ficar à vontade Vamos tocar daqui a pouco O Rosa Amarela Não é o Rosa Amarela É um outro samba É um outro samba Chamado Choro de Mulher Né? Eu acho que não precisa dizer muito Assim, enquanto o pessoal Ouve a letra Dá pra ter uma sacada Do que que é Então vamos lá Quando chega a noite O cansaço chama Tu vens pra cama E eu já estou lá Beija meu pescoço E acende a chama E feito menino Deixa eu me abraçar E eu pergunto Se tu ainda me amas E com um sorriso E um cinto Sempre me faz chorar Eu tenho que fugir Vou deixar teu leito Todos acham que Tu não tens defeito E até que pra mim Tu és quase perfeito Talvez o teu maior defeito É não saber Mais como me amar Eu tenho que tirar Esse amor do peito Ser mulher amada É meu maior direito Mesmo que eu ainda Não saiba de um jeito Talvez o jeito Para mim Seja te abandonar Lembro dessas noites De bebida e dança Que tu feito criança Saia sem contar E na manhã seguinte Com essa voz tão mansa Desse teu cansaço Vinhas me contar Eu cheia de amor Eu cheia de amores E como uma santa E ao teu socorro As pressas Só pra te curar Eu tenho que fugir Vou deixar teu leito Todos acham que Tu não tens defeito Tu não tens defeito E até que pra mim Tu és quase perfeito Talvez o teu maior defeito É não saber Mais como me amar Eu tenho que tirar Esse amor do peito Ser mulher amada É meu maior direito Mesmo que eu ainda Não saiba de um jeito Talvez o jeito Para mim Seja te abandonar Jonas Magno Tô aqui no programa De repente Tocando ao vivo Suas canções Essa é sua letra também É minha também Ela que tá com sede Traga um pouquinho d'água Pro teu namorado Ele tá com sede Cargoela seca A cantou demais Mas sim Jonas Diga lá É um sambão Sim Um samba clássico Assim ao pé da letra E o nome dela Tanto que eu batizei Quando me veio a inspiração Pra compor essa música Eu chamei de Choro de mulher Porque nós temos aqui Um eu poético Feminino Sim você canta É uma mulher Que toma as rédeas Aqui da situação E diz que o relacionamento Não tá legal Então assim Eu acabei associando ali O fato de ser Um eu poético feminino Uma mulher E o choro Do chorinho Tanto que a gente Teve uma participação Muito legal Do Roberto Chinês Que é um mestre Do bandolim Do cavaquinho E ele fez Nesse estilo Do chorinho mesmo Então esse jogo De palavras Do choro Dessa vertente Do samba Com o nome da música Saquei Então são quantas faixas Que você vai gravar? São dez faixas Que a gente tá gravando Já estamos aqui Pertinho de finalizar Já o Memel A gente tá desde dezembro Que a gente começou A produção Tudo caminhando normalmente A gente sabe que é um processo Lento Mas já tá pertinho A nossa previsão É pra setembro Agora já Pra lançar Essas dez faixas Cada uma ali Com uma vertente Diferente Mas todas tendo Uma linguagem musical Que quando você ouvir Sabe? Você vai dizer Rapaz, é do Jonas Essa música é do Jonas Não sei o nome dela Mas eu sei que a Jonas Tá cantando Mas o que você acha Isso que é tão diferente A ponto de destacar E parecer sua personalidade? Isso Assim Primeiro que eu acho Que minhas letras Tem a minha cara Apesar de eu ter As minhas influências Aqui muito claras Pra mim Eu sempre sinto isso Quando eu termino de compor Eu posto aqui Ficou uma coisa Meio Chico César Que é um cara Que eu amo de paixão Mas assim Eu acho que tem A minha cara no final E eu e o Memel A gente apostou Numa coisa De fazer diferente Você lembrou de uma coisa? Desculpa te interromper É que Em Barreirinhas No ano de 2017 Teve um projeto De turismo em música E o Chico César Foi o O cara que Era o Jorge Vecilho E o Chico César Que vieram como As duas atrações principais E aí eu fiquei Esperando um tempinho Pra conversar com o Chico E tal E o Chico tem uma relação Estreitíssima com o Maranhão Sim, sim De muitas amizades De muitas composições E tal E eu entrevistei O Chico César Que já foi secretário De cultura da Paraíba De cultura da Paraíba Exatamente É o cara que tem É o cara que tem uma visão Também meio politizada Da história Isso Aí descascou Com relação ao sertanejo As composições O destino da música Os governantes E tal Curiosamente Essa entrevista Nunca foi pro ar Tentei até colocar No ar Não deixaram Não deixaram Colocar no ar Entrevista Com o Chico César Por mais que dessem razão O discurso que ele tinha Mas é impressionante Aí que Eu não lembro O que me disse Semana passada Isso Mas as pessoas Estão ávidas Por conhecimento E cultura Diferenciada Não é Você colocar um rótulo De comercial E negligenciar A exposição De certos tipos De identidade E linguagem Que podem ser acessíveis Para qualquer tipo De ser humano É o exemplo Que o amigo Robson Sempre dá Do Jaminio Escalado Que quando ia Para a fazenda dele No interior Colocava música clássica E quando ele não Colocava os peões Eu reclamava Porque ele não tinha Colocado aquela música legal Né? E o outro exemplo Também Que eu testei um erro Foi do Chico César Impressionante Gringo Turista Garçom Os caras Ecoando as músicas Do Chico César Que não tocam no rádio Que sabe Que não são Comerciais Então como é Que as pessoas chegaram Aquele conhecimento Daquela música Não é só Campo mofogenético Porque um está cantando Os outros vão cantar juntos Não Aquilo ali Verdadeiramente Porque Existe Todo um sentimento Um anseio De consumo Que é negligenciado Por parte da maioria das pessoas Aí ocupo o rádio novamente Mas Mas Joana Você estava falando do seu processo de composição Desculpa Isso Isso Não Como eu falei Eu acho que Acaba levando a minha cara mesmo Porque eu me dediquei Aqui As minhas músicas A maioria As melodias são minhas As letras Em grande maioria Também são minhas Eu tenho poucos parceiros Um deles é o Padre Ribamar Rodrigues Que eu lhe falei E tem um louco de filosofia Sim Não Tem toda uma noção A formação deles É muito louca Inclusive Para você ver Eu não tinha zero conhecimento Do Chico César Que é um cara que eu ouço Praticamente todo dia Mas assim O Padre Ribamar Rodrigues Ele chegou para mim Tu já ouviu o Chico César? Aí eu Só mamá áfrica Que todo mundo me conhecia E ele disse Não Para que para ouvir Ele me mostrou O primeiro disco do Chico César O Aos Vivos Que pelo nome já pega Uma ideia legal Aos Vivos Não ao vivo E quando eu ouvi ali Cara Eu sei como pisar no coração De uma mulher Já fui mulher eu sei Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Aquilo ali Me pegou De uma forma Passei a acompanhar o Chico Vi as entrevistas dele E acompanhei O último lançamento Que era o Estado de Poesia Que me arrebatou Eu costumo dizer Que o Casalier É o meu Estado de Poesia Dadas nas devidas proporções Ele tem o dele E esse aqui é o meu Mas muito influenciado por ele Então eu acho assim Que as composições Com o meu jeito de tocar Com o meu jeito de cantar Com esse meu sotaque pinheirense Que é muito forte Não Não é tão forte não O T está intacto Os meus colegas aqui Adoravam Quando eu cheguei No começo do curso E fala que tinha De pressinha De pressinha O pessoal adora Até hoje Então eu acho que Acaba levando a minha cara E uma aposta Que a gente fez lá Eu e o Memel É cara Vamos fazer um som diferente Porque tu tem o baião Já fizeram o baião Já fizeram o shot mil vezes Já fizeram o samba mil vezes E ele disse Vamos caminhar Para uma vertente diferente Que é por exemplo O que aconteceu com o Rosa Amarela Que já está aqui Todo mundo está ouvindo O samba da Rosa Amarela E tem ali De repente No meio do samba Você vê uma sanfona Entrando ali Então São experimentalismos Experimentações ali Que a gente está fazendo E que a gente acha Que vai dar o norte Também ao lado Da composição A melodia Feita de uma maneira Harmonicamente falando Diferente Essa é a nossa aposta Enquanto Um projeto que pode Se destacar futuramente Qual é a música Que você escreveu Compadre Compadre Eu escrevi duas Rola uma aí? Rola sim Uma delas que eu escrevi Se chama Bem Ali Foi uma música Que eu escrevi Para minha mãe E Eu fiz assim Eu estava viajando de Ferre Nessas muitas idas E vindas de Travessia de Ferre E minha mãe Sempre me cobra muito Ah tu passa muito tempo Sem vir em casa Vem em casa Não sabe né Nunca se sabe Dia de amanhã Deus livre E ela dizia E eu estava indo Nas viagens do Ferre E me veio assim A letra Na hora Digitei no celular Cheguei em casa Eu sempre tenho Violão lá em Pinheiro também E fui escrever Quando eu fiz assim Mostrei para o padre Estava orgulhoso de mim E eu gosto muito Dessa composição dele Digo Padre Dê uma olhadinha aqui O que o senhor acha Dessa música aqui Aí ele Porra cara Essa é a música Essa música Dá para fazer isso e aquilo E eu disse O senhor não quer assinar Uma parceria comigo aqui nela Porque faltavam algumas coisas Ele disse Não Com certeza E lá ele escreveu Alguns trechos também Mas também dentro do que a gente se propôs E mudou a melodia Que eu achei assim Que o mais legal de tudo Foi a melodia que ele fez Porque a minha era muito simplesinha E ele já Calejado Já com experiência Ele fez uma coisa totalmente diferente E eu fiquei assim Apaixonado Inclusive eu acho assim Quando ele canta essa música Ele canta melhor que eu Até assim Quando eu mostrei O que eu ouvi Vai jurar que a música é dele Não minha Assim só dele né Mas é isso Pode mostrar A canção do padre Jonas Magno Isso Ela se chama Bem Ali Tá Vamos lá Eu tô indo Pra casa Mãe Tô na ponta Da espera Espera mãezinha Que eu chego já Muita gente Mãezinha Vai me acompanhar Numa mistura de água De sal De ventos E espuma A serena São Marco Se deixa banhar Pela tímida lua Cuidando dos passos Com o mar devagar Quero me encontrar Já me conhece Já me conhece E bem sabe Onde quero chegar Oh Oh Ei mãe Eu tô indo Pra casa Tô na ponta Da espera Espera mãezinha Que eu chego Já Muita gente Mãezinha Vai me acompanhar Os barcos do povo do mar Que navegam para as suas casas Flutuam tão calmos Que às vezes parece que eles têm asas Me lembro de casa E aumenta a vontade Mamãe de te ver Depois que a porta Só mais uma hora E eu vou te abraçar Ei mãe Eu tô indo Pra casa Mãe Tô na ponta Da espera Espera mãezinha Que eu chego Já Muita gente Mãezinha Vai me acompanhar Espera mãezinha Que eu chego Já Pinheiro é pertinho E eu chego Já Então ó só Qual foi a parte que ele interferiu? A parte que ele interferiu aqui Toda a melodia Toda a melodia Ele colocou Que a impressão musical Que ele queria Dar um certo tom dramático Aqui E nas estrofes Ele fez pequenas inserções aqui Mudou uma letrinha aqui e ali E nós assinamos a parceria juntos Praticamente toda a música Só não o refrão Que ele não interferiu Mas na letra Um trechinho aqui Ele interferiu E na melodia Ele acabou redesenhando a melodia toda Dentro de uma ideia Que eu mandei pra ele E pra mim Ficou zero defeito Como a gente fala agora Nos memes A poesia do ferro Agora Jonas Me conta Como é que vai ser o lançamento Desse álbum Essas músicas Só estão disponíveis Ainda estarão disponíveis Na verdade Isso Ainda estarão disponíveis A gente tá fazendo o trabalho mesmo Que é o que se faz agora Das plataformas digitais Por exemplo O Rosa Amarelo Já tá em todas as plataformas Mesmo Porque a gente usa um serviço De distribuição Que você distribui Pra todas as plataformas Que tem A plataforma que eu nunca Nem tinha ouvido falar Além do Spotify Do Deezer Do Apple Music Do Youtube Tinha muita coisa Que eu nunca tinha ouvido falar E que foi Tá lá E assim A gente planeja fazer Essa parte digital Fazer toda a divulgação Depois que a parte digital Estiver pronta E fazer o formato físico Por mais que a gente saiba Que tem uma dificuldade ali De sair Que o formato físico Agora já é mais pra quem coleciona Quase ninguém Mas ouve o CD Mas a gente valoriza muito O trabalho Toda a arte Todo o design Vai ter isso aqui também E a gente vai partir também Pra fazer o show E divulgar depois Que já tiver um pouquinho Na boca do povo No ouvido do povo E fazer esse trabalho De divulgação Maravilha E quais são os perfis? Os perfis Que a gente tem? Ah Primeiro tá no Spotify Só joga lá Jonas Magno No Spotify No Disney Qualquer um Digita Jonas Magno Rosa Amarelo Você vai encontrar Tem o meu canal do Youtube Que Jonas Magno também Pode colocar aqui Vai encontrar Já tem muitos vídeos lá Tem uns vídeos assim Numa perspectiva mais caseira Que eu fiz em parceria Com o Rick Ramos Que ele filmou Fez um trabalho de edição Muito bacana Inclusive a fotografia do disco É em parceria com ele No Facebook também É Jonas Magno No Instagram Magno A Underline Jonas Eu sempre me confundo um pouco Mas é isso Magno Underline Jonas E eu diria que o Instagram É o perfil principal aí Pra quem quiser conhecer lá Tem vídeos de eu tocando Os grandes clássicos também De vez em quando Mostrando o que tá acontecendo No estúdio Uma versão da música já pronta Os stories com os bastidores Eu sempre coloco Quem vai lá participar Eu posto também Anuncio que vai ter a participação De X e Y E esses são os caminhos aí Pra quem quiser saber Como é o trabalho também Maravilha então Jonas Obrigado pela sua presença Pela disposição Parabéns pelo trabalho Valeu Vou esperar você no lançamento De todas as outras músicas Ah não, claro Eu tô contando com isso também Então vamos tocar aqui Rosa Amarela de Jonas Magno Single Que já está disponível no Spotify E em todas as plataformas Você pode escutar aí Alguma nota sobre a canção? Ah, sobre a canção? É, pra mim Rosa Amarela é uma das primeiras canções Que eu considero assim maduras De quando eu comecei a escrever Tinha uma coisa assim que eu escrevi E eu achei meio bobo Não, esqueci que não rola e tal Mas essa aqui Quando eu escrevi Uma história curiosa dela É que ela me veio assim Num período Numa fase muito boa Assim da vida Do curso Tava tudo caminhando certinho Tava tudo legal E Acordei É Uma lenda aqui sobre ela Uma história Uma historinha sobre ela É Acordei assim numa manhã Eu fazia o curso à tarde Levantei E a gente tem aquela rotina Levanta, toma Banho, escovo a dente Faz o café Eu moro sozinho e tudo mais Mas esse dia eu quebrei o O que? Ela tá em Pinheiro, tua namorada? Não, ela tá aqui Mas a gente mora em locais diferentes Ela tem nova Coisa boa Isso é legal demais Aí eu acordei E quando eu fui morar agora onde eu moro Que é aqui perto do Cafuma Sozinho E aquela tranquilidade Tive muita liberdade pra compor Colocar minhas ideias no papel E esse dia eu acordei Quebrei o ritual que eu sempre faço Me sentei no sofá Peguei o violão Antes de banhar Fazer qualquer coisa Qualquer coisa Antes de tomar café Antes de qualquer coisa Nem água Só levantei mesmo Mijou pelo menos Não As necessidades ainda vão Ah tá Aí fui lá Sentei no sofá Peguei o violão E tinha um IP Que fica ali perto Do prédio onde eu moro Aquela árvore Que ela coloca flores De várias cores Olhei pela janela Tinha um IP Florido Bonito De manhã E eu aqui comecei A arranhar os acordes E comecei a fazer Uma letra E saiu aqui Aquela composição Que eles chamam De composição Vomitada Ela veio toda De uma vez só Psicográfica É psicográfica Meio Um processo ali Meio kardeciano Teatro Você tem certeza disso De vir aquela coisa Assim sabe Parece que veio Do além E eu já fui fazendo O refrão Fiz a estrofe Primeira parte Segunda parte Fiz o intermediário ali E a composição Ficou pronta Praticamente assim Num dia né No resto do dia Eu só fui Mas você acha Que foi você mesmo? Não, eu acho que fui eu mesmo Influenciado Não sei pelo que Mas Fui ali E pra mim Uma das composições Que eu mais gosto E quando eu terminei Eu disse Poxa Talvez dá pra fazer Alguma coisa aqui Né Futuramente Não sei Tanto que Foi a nossa aposta Mia e do Memel Das primeiras composições Do que a gente liberaria Pro povo ter uma noção Do que seria o trabalho Ele disse Não, vamos colocar Rosa Amarela aqui Ela tá bem legal Aí Acabou acontecendo Obrigado Jonas Pela sua presença Valeu Danilo Obrigado Eu que agradeço Então vamos ouvir Com a atenção Rosa Amarela De Jonas Magno Aqui No programa de repente